Estamos contentos? Ah, se vê! Oi, chicos e chicas! Onde estamos? Na Disney! Sim, gente! Na Disney tem várias atrações do Star Wars e de todos os filmes que a gente viu na nossa infância e continua vendo e amando até os dias de hoje! Academia me persegue! Um dos grandes sonhos de quase toda criança é conhecer a Disney, o mundo mágico da Disney. E eu tenho que confessar, gente, é mágico mesmo! Primeiro eu quero pedir uma desculpa pela minha voz fanha! Sim, estou fanha! Tô com o nariz completamente tapado! E eu fiquei tão empolgada com tudo que esqueci de gravar um pouco mais pra vocês então o conteúdo do vídeo não tá lá, aquelas coisas mas super vale a pena ver até o final! us, 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 us! Uh, 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 uh... Aaaaaaaah! negra isso daqui é uma turquilé é uma perna de peru gigante eu tinha tanta expectativa com a disney que eu fiquei um pouco decepcionada no começo quando eu vi o tamanho do castelo e tal mas depois gente tudo mudou eu era a criança mais feliz do lugar gente foi muito engraçado e péssimo também ao mesmo tempo porque a gente não sabia que já estava tudo fechado por causa desse show e tal e de repente a gente se viu no meio do show e tendo que sentar e tal então a gente sentou num puta lugar legal de frente pra tudo e de primeira fila mas foi muito sem querer e aí vamos lá e aí oh no o o E pra quem gosta das princesas A Bela da Bela e a Fera A Rapunzel Ali atrás a gente vê a Cinderela Se eu errar, gente, me corrija aqui embaixo nos comentários Porque eu não sou muito conhecedora das princesas, não Mas essa eu acho que é a Cinderela, sim E a mais aclamada da noite Eu amo você Amém, oah Amém, oah Amém, oah Olá, minha princesa Oh, oah Amém, oah Amém, oah Amém Feche! Fora uma festa de celebração! A gente pode... A gente pode... A gente pode... A gente pode... Atenção! 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 O que pode... Gente, nessa hora os meus nervos estavam a flor da pele Porque eles não sabiam se ia ou não ter o grande show de fogos artificiais Pelo mau tempo, tava ventando muito, enfim E de repente Mas parece que estamos dentro de uma casa Gente, é muito lindo No castelo, como vocês podem ver aqui Eles passam pedaços dos maiores clássicos dos filmes da Disney E junto com a musiquinha e tal Eles vão soltando os fogos artificiais É maravilhoso Pergunta seu Choreno do Rei Leão Pessoal do Rei Leão Pessoal do Rei Leão Obrigada, Mr. Mickey! A gente tá saindo da Disney! Gente, tenho que confessar que o dia inteiro eu fiquei meio depressiva e decepcionada. Agora eu tô saindo a pessoa mais feliz do mundo e muito emocionada, gente! Eu vim pra Disney! É muito lindo tudo! Não desanimem! Fiquem até o final, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!